Começou. Galera, aqui é o André. Vou fazer um react de uma partida que o Godenot, cara aí é uma lenda aí do YouTube Gamer, é... O cara joga Friday the 13th, The Game, desde que lançou. E inclusive no início, quando eu comecei a jogar, eu vi algumas partidas dele pra começar a jogar, né? Tipo, pra conhecer o jogo, né? E depois de tanto tempo jogando, tipo assim, meio que aprendi a jogar, né? E a galera, de acordo com os meus vídeos, de acordo com as minhas opiniões aí sobre o jogo, me pergunta se o Godenot sabe jogar ou não. É claro que o cara, o foco dele não é ser um pro player no Friday, mas vamos analisar aí o jogo dele, vamos ver como é que tá esse lobby aí. Essa partida deve ser recente. E vamos lá, vamos comentar a gameplay dele aqui. Vamos lá. Ele tá com o Jason parte 3, né? Começou colocando a trap lá no telefone. Ele desligou aqui a energia e botou a trap aleatoriamente, né? Ou seja, ele não sabe se o Tommy é aqui ou não, né? Pelo que indica, né? É, vamos lá. Vai desligar outra energia aqui. Eu não faria isso, né? Porque você já desligou primeiro, você tem que ir em outro objetivo. Tá gastando outra trap aqui, né? Ele nem sabe se o Tommy foi chamado ou não, ele não sabe onde é o Tommy, ele tá gastando as traps. Então, assim, ele não tem noção de jogo, pelo menos em alto nível, né? Vamos continuar aí e ver a gameplay. Já vai habilitar o Morphe agora de novo. Vamos ver se ele vai morfar direto. A faca, o ideal é ele pegar aquela faca ali. Não pegou. Não pegou a faca, não achou o primeiro survival. Jogou uma faca bem aleatória aí, tipo, óbvio que não ia pegar. O pessoal parece que também não sabe jogar, tipo, os caras estão parados dentro ali, tomando facada na janela. Um já era ali, hein? É, eles estão parados dentro da casa ali. Um já, tipo, não tem pele grossa, você vê que já tá machucado. Ele tá quebrando aí a porta aí, tá tentando mirar, só que os caras estão ali perto. Aí, tá puxando a visão do Jason pro lado ali. Ele tá falando que tem um outro esperando em algum lugar. Ah, o cara morreu, o cara. O cara pulou a janela machucado e morreu. Assim, é um lobby muito fraco também. É difícil você ter uma partida decente, né? Por aí que entrou uma propaganda. Pronto, voltou. Nem vi como é que ele pegou o cara, mas, tipo assim, pegou de uma maneira muito fácil, né? As partidas são muito fáceis, né, cara? Assim, é... O que acontece é que o Friday hoje só tem iniciante aleatório perdido no lobby, né? Ele tá jogando a versão PC, que tem mais gente. A versão Playstation é pior ainda, é menos gente ainda. Tá botando uma trap aí pra bloquear a bateria do carro azul e a porta, o que é uma bobagem, porque você coloca uma trap de cada vez, né? Você bloquear dois lados do mesmo objetivo sem você saber se eles estão conseguindo forçar aquilo ali ou não, né? Resumidamente, num time de alto nível, ele estaria sendo massacrado, na minha opinião. Então, entendeu? O Jason não daria nem pra começar esse Jason aí. Foi pro main build, né? Tá vendo se acha algum serve por aí. Eu tô com o fone meio baixo, não tô conseguindo ouvir o áudio do jogo muito bem pra ver se ele tá... O que que ele tá ouvindo ou não. Deixa eu ver se eu... Ah, o cara tá dentro, agora que eu fui ouvir, o cara tava esperando, tipo assim, esse cara ele vai pular a janela, ele vai tomar um dano absurdo, sem necessidade. Ainda se joga. Você vê que ele tá até rindo, assim, cara. Assim, eu não sei, é o primeiro vídeo dele que eu tô reagindo, mas... Assim, a galera é muito fraca, meu Deus do céu. Sério, nossa, não dá nem pra... Não dá nem pra analisar um jogo desse, cara. Vou fazer o seguinte, eu vou pular pra outra partida. Eu vou dar um pause nessa aqui, vou pular pra outra partida que é essa daí. Meu Deus do céu, cara. Impossível os caras perderem. É por isso mesmo que eu mato. Pera aí, os caras tão falando com ele, pera aí. Vou te dar um abraço, então. Ele tá zoando os caras. Beleza, vamos ver outra partida. Essa daqui tá muito ruim. Bom, vamos lá. Começar um outro vídeo aqui. Jason Not duas vezes. É outra partida. Pior que eu nem vi se ele tá de Jason, cara. Vamos ver agora aqui se ele tá de Jason. Ou não. Eu acho que não, porque o Jason tá sem sangue. Não, ele tá de Jason, ele tá de Jason. Começou na check, né? Você pega as faquinhas. Ele não faz o cancel da faquinha. É, tudo bem. Isso aí também não faz muita diferença no jogo. Vamos ver pra onde ele vai morfar. Tá morfando... Esse aí é o Higgs Haven. É... Morfou no lugar... Morfou no lugar certo, se eu não me engano. Mas ele não tá perto do telefone. Eu não me presto a extensão agora. Ah, é desse lado. Mas eu vou quebrar isso aqui? É, ele quebra a porta da maneira mais lenta possível. E ele não... Tipo assim, ele tá perto do telefone? Eu não cheguei a ver, cara. É, ele tá no telefone. O certo seria ele primeiro ir na luz. Por quê? Pra ver se o... Pra impedir o tome, entendeu? Porque se ele conseguir acertar o tome ali... Ele... Ali, ó. Na energia primeiro, antes do telefone. Agora ele tá indo na energia. Agora ele vai desligar a energia do main building. Desligou. Vai botar a trap aí. Cara, ele nem sabe se o tome aí... Ele joga totalmente aleatório. Talvez por ele jogar contra a galera... Assim, ruim, né? Vamos ser sinceros, a galera... Aí. O cara tá se jogando pra cima dele. O cara tá se jogando pra cima dele. Acertou a faca, assim. O cara foi em linha reta. E você vê que ele segurou a faca. Meu Deus. O cara conseguiu tomar uma faca segurada. Assim, não tem pele grossa. Já tomou duas facas. Já tá machucado. Os caras... Os caras são muito, muito fraquinhos, cara. Os caras são muito fraquinhos, cara. Eu queria ver uma partida dele pegando a galera... Pelo menos, mais ou menos, entendeu? Já foi um eliminado de graça. Não aconteceu nada na partida. Ele vai desligar outra energia. Bobagem. Não tem por que ele ficar desligando energia assim. Porque se chamou o tome, já chamou. Entendeu? Colocou a trap aí. Ele nem sabe se o tome aí... Entendeu? É uma coisa que ele faz frequentemente isso daí. Eu não sei se eles ligaram pro tome. Eu acredito que não. Vamos ver. Vamos continuar aí a partida. Bem difícil. Outra coisa. Deixa eu ver o que ele tá falando. O carro tá aqui, né? Eu podia ter colocado ali... Ele tá falando que ele poderia ter colocado a trap no carro. Realmente. A trap no carro é muito mais interessante do que você colocar na energia. O que acontece? A energia... Você desliga. A primeira energia, se você conseguir pegar o tome... Isso contra a gente que sabe jogar, tá? Beleza. A segunda você já não consegue mais. Porque os caras chamam instantaneamente. Entendeu? Os caras procuram a torre logo... Aí, ó. Essa torre aí. E... Já desligam. Então, se você não acertou a primeira... Tentou o shift ali. Ele segura a faca. Ele não joga a faca. Ele mira a faca, né? Dá muito... Ó, ele mira a faca. Os caras que taram. Ele mira a faca. Ou seja, dá pro survival... Dá pro survival reagir e esquivar, entendeu? Os caras... Os caras... Ou caiu a conexão dele, ou os caras desconectaram. Vamos ver outra partida. Ele começa na check de novo. Cara, não tem ninguém na sala. São quatro pessoas na sala. Assim... É... Não vou nem assistir o vídeo inteiro. Tipo assim... Ele coloca um vídeo desse. Assim... Você tá dando uma opinião sincera. Não tem nada contra o cara. O cara é uma... Assim... O cara é um... O cara foi um dos principais divulgadores do Friday. Entendeu? O cara é enorme. Mas se assim... O cara colocar um vídeo que ele tá contra quatro caras... Tipo assim... O foco do vídeo não é partidas de nível, tá? O foco dos vídeos dele... É partida for fun. É zoar... É... O cara falar merda no... No microfone. É isso. Porque assim... É... Respondendo a pergunta que as pessoas me fazem. GoldenEye sabe jogar? Pô, não sabe jogar. E não sabe jogar mesmo, assim... Entre os Jasons mais... Da galera que eu jogo. Dos Jasons mais iniciantes... Ele é pior. Entendeu? Então fica aí... Tipo assim... Eu sei que o foco do cara não é ser pro player. Como eu falei em Friday. Mas... Assim... Fica comprovado aí... Assim... Eu já sabia disso. Mas eu tô assistindo esses dois vídeos mais recentes dele. Ao vivo aqui. E comprovar. Quebrando a parede. Nada a ver. Pra que quebrar a parede? Tipo... Perdendo tempo total. Por mais que ele saiba que só tem quatro na sala e tal. Eu não sei. Por que que ele bota vídeos assim... De um nível tão baixo. Entendeu? É... Um nível... Uma partida com um lobby vazio. Mas é isso. Depois eu vou reagir a outros vídeos dele. Vou reagir vídeos meus também. Peço permissão aí ao GoldenEye. Agradeço a ele aí... Pela divulgação do Friday. Ele foi uma das pessoas que me fez conhecer o Friday. Na época. E... Fica aí o salve pra ele aí. Mas... Mas GoldenEye. Pô... Aí... Na moral. Você tem que comer muito feijão com arroz. Entre esse Jason seu aí. É isso aí galera. Fui.